Olá, tô de volta, Emerson Bering aqui. Esse é o Bering Sem Edição, um quadro onde não tem nenhum corte de fala, conteúdo 100% original pra você. O vídeo de hoje é punk, eu quero que você comente lá embaixo, tá? A sua opinião é muito importante pra mim. E se inscreve no canal, velho, se inscreve, cara, ajude o canal a crescer, beleza? E me segue também no Instagram, brother, arroba emerson.bering. Eu tenho feito um trabalho muito top no Instagram, quero você lá pra gente trocar uma ideia. O vídeo de hoje é uma bomba ambulante. Eu vou começar o vídeo de hoje, cara, lendo um comentário que eu recebi de um seguidor meu, tá? Eu quero que você presta bastante atenção, porque é muito importante pra nossa evolução aqui no canal. Emerson, eu estou muito mal. Há um tempo atrás, a minha namorada terminou comigo pra ficar com outro cara. Depois de um tempo, ela aparece querendo voltar. Detalhe, dois detalhes, na verdade. Primeiro, ela está grávida do mesmo cara que ela terminou comigo pra ficar com ele. E segundo detalhe, é que eu ainda gosto muito dela. O que eu faço? Eu devo voltar ou não? Cara, quando eu li essa mensagem, eu falei assim, bem feito, bem feito pra essa mulher. É engraçado, velho, porque às vezes as mulheres não entendem isso. E muitos homens também não. Na minha opinião, tá? É a minha opinião. Quando o cara namora com a mulher e outro cara aparece pra pegar essa mulher, ela é interessante quando ela está com você. Enquanto ela estiver com você, o outro cara vai se interessar por ela de verdade. Porque ele está furando o seu olho, tá? Isso dá um prazer diferente pra algumas pessoas. Essa competição, essa sacanagem que é feita, na minha opinião. Só que os dois começam a gostar um do outro e tal, a mulher é do outro cara e tal. Aí resolvem assumir a relação. Só que depois o outro cara acorda. Nossa, mas ela traía o namorado dela. Ela também pode me trair. E o cara, ó, pé na bunda e termina com a mulher. Só que dessa vez, essa garota, ela deu azar porque ela engravidou do cara. E o cara, ó, vazou. E ela é muito cara de pau. Procura esse nosso amigo que mandou a mensagem querendo voltar. Voltar pra quê? Pra você ter que assumir um filho que não é seu? Pagar a pensão? Você é louco, brother? Pagar a pensão de um filho que não é seu? Na minha opinião, cara, não é nem questão do filho, não. Porque filho é bênção. Criança é muito gostoso, é muito legal. É a situação em si. A mulher termina com você pra ficar com outro cara. E depois ela aparece embuchada querendo voltar pra você. Brother, não faça isso, cara. Não volte pra essa mulher. É questão de honra, cara. Provavelmente, tá? Ela já estava ficando com esse cara. Pelo que nós conversamos. Então, brother, ela estava te chifrando. Você sabe a real? A real é o seguinte. Você virou uma segunda opção pra ela, brother, tá? Ela só te procurou porque ela está desesperada. E com o filho na barriga e sem um pai. O que é pior nos dias de hoje, tá? Cara, goste primeiramente de você. É questão de honra, na minha opinião, você não voltar pra essa mulher. Tá? Não tem como, gente. É por isso. Vocês vão me desculpar. Que muitas mulheres fazem hora com a cara de muitos homens. É porque elas fazem sabendo. E se der merda, elas podem voltar. Não seja esse cara, brother. Você que me segue no canal. Não seja um banana. Porque a palavra que eu encontro é essa com todo respeito. Como é que pode um negócio desse? A mulher termina comigo. Presta atenção. A mulher termina comigo. Ela fica com outro cara. Ela dá pra outro cara. Engravide outro cara. E depois me procura. Querendo voltar pra mim. Olha, te amo, viu? Assume, meu filho. Me assume, arrependi. Brother, posso falar uma coisa com todo respeito. Para de ser trouxa, cara. Gosto de você, cara. Você não pode aceitar essa mulher na sua vida, brother. Na minha opinião. Primeiro, gosto de você. Tá? Você virou uma segunda opção. Se você voltar pra essa mulher, vai dar merda lá na frente. Escuta o que eu tô te falando. Se você voltar pra ela, vai dar merda lá na frente. Agora, eu quero a sua opinião. Você que tá vendo esse vídeo. Você voltaria pra essa mulher, brother? A sua opinião é muito importante pra mim. E pra gente fechar o vídeo hoje, não se esquece de me seguir no Instagram. Arroba Emerson.Berg. Tô fazendo um trabalho muito legal lá. Se você quiser tirar dúvidas, é só me chamar lá, beleza? Tamo junto. E até o próximo. Bélico sem edição. Valeu. Shhh.